Você foi pioneiro no cancelamento, você foi cancelado, porque você fez uma música para Coca-Cola, antes de existir o cancelamento. É, e foi as redes sociais que provocaram isso, eu não sabia o que era. No comecinho, né, no comecinho. Antes o Tom Jobim já tinha sido cancelado também, porque vendeu águas de março, você lembra disso? Ah, sim, claro, claro, água de março é claro. E aí eu lembrei de uma outra coisa, que na ditadura você foi censurado porque uma das músicas tinha arroto de Coca-Cola. Ah, é? Olha que coisa, olha que quantas coisas... Arroto de Coca-Cola. A censura chamava-se Dona Maria... Joana. O que que dizia? Joana. Dona Maria Joana. A Neuza é um Google, a Neuza é mais rápida que o Google. É, sim. Ela lembrou o nome da censura. Da censura. Dona Maria Joana, todo mundo brincava e chegava com ela e dizia, Virgem Nossa Senhora. Não, meu filho, Virgem Nossa Senhora. E ela censurou isso. Então eu dizia, então Dona Maria, ou Dona Maria Joana, a senhora está censurando arroto. Não, meu filho. Não. Absolutamente. Mas você é um rapaz direito, as pessoas que leem você são pessoas direitas, não vão gostar disso. Eu digo, eu garanto a senhora que gostam. Eu tenho vários amigos que eu posso ligar agora. Ela ia dizer, então a senhora está censurando. Não estou censurando. A música não saiu com a letra ainda. Como hoje nós podemos manter um fluxo de conversa sem essa polarização, sem o cancelamento? Sem o cancelamento. Eu não sei. Eu, como eu, por exemplo, estou conversando com você aqui. A gente se entende em muita coisa. E nosso coração também tem um coração de uma... Quando eu era garoto, um dia chegou uns garotos novos na minha rua. Ele aí virou para mim e disse, então, Zé, ele era mais forte do que eu, né? Eu era mais fraco do que qualquer um, né? Você viu as filhas de Dona Maninha andando subindo em árvore, sem calcinha, não sei o que, não sei o que lá. Rapaz, eu logo entendi que aquilo era um negócio de agressão à mulher. E não sei porquê, eu era uma criança. Sim. E aí descobri que eu sou mulher, né? Sim. Porque fiquei... Você teve empatia, né? E fiquei morrendo de medo dele descobrir que eu era contra ele, senão ele me batia e me dava porrada. Olha só. Eu só vivia assim, com medo de tomar porrada. Quando que passou? Ou não passou? Talvez não tenha passado. Porque todo mundo explorava isso em mim. A sabedoria popular é fogo, né? Eu ia, por exemplo, na sapataria de Tonhó. Eu me lembro que tinha um rapaz. Aí você sentava junto daqueles funcionários em cima de uma mesa, costurando o couro, virando e mexendo. E ele aí começava a fazer coisa pra mesculhambar. E aí